Toc, toc! Será que tem alguém aí pronto pra nossa aula de hoje? Vou fazer que nem a Aurea, Leandro. Vou ficar assim na Aurea. Vai até o chão, Aurea. Vai até o chão. Oi, gente. Tudo bem com vocês aí? O Leandro tá aqui assim, olhando pra mim. Como assim? Como assim, produção? Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Sentiu minha falta? Ficou com saudade de mim? Nem deu tempo, né? A gente tirou uns dois dias aí pra descansar e nem tirei todo, hein, gente? No final de semana eu vou viajar. Ai, não tô contando os dias pra poder ir pro Hotel Aragão, gente. Tentem noção. Já tá aí a dona do Hotel Aragão? Ô, gente, é sério, hein? Ó, preparei uma aula muito legal pra gente hoje, tá? Vocês sabem que ganache saborizada tá aí, né? Já tá dando aquele boom. Ganache já deu, né? Tendência que veio pra ficar. E ganache saborizada, todo mundo quer saber como é que faz, como é que faz, como é que faz. A gente no nosso curso, é lógico que a galerinha agora, né, que entrou aí na nossa turma, né, ganhou como bônus ganache saborizada com seis, né? Acho que é seis ou é sete sabores aí, né, Leandro? E o que era pra ser? Pra sempre, pras pessoas que iam fazer a inscrição na segunda às 14 horas, ficou pra todos que faziam a inscrição até o final da venda, que vai ser na sexta-feira. E eu vou estar falando pra vocês mais sobre isso no decorrer da nossa aula. Mas hoje, a gente vai fazer a ganache saborizada de leite de coco com óleo. Preparados pra apertar os cintos? Agora é sério, gente, ó. É muito importante vocês compartilharem a nossa live, hein? Vamos compartilhar a nossa aula de hoje, chamar a galera pra assistir, porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito legal. Então já sobe aí, hashtag sonovato, hashtag veterano, que eu quero saber de onde você tá assistindo. E você que tá assistindo no Instagram, é aqui o Instagram? Você que tá assistindo no Instagram, já sobe aí, hashtag ganache é vida sim. Tudo juntinho, tá? Sem colocar o acento no E. Hashtag ganache é vida sim. E vai dizendo aí se você é veterano ou novato pra estar aqui com a gente, que eu quero conhecer você. E aí, Leandro? Vamos embora. Tudo certo? Tudo certinho, a galerinha tá chegando, vamos aguardar um pouquinho. Vamos, claro, vamos aguardar. Se não compartilhar a live, eu vou ficar de mal, não faço live hoje aqui, Leandro. Enquanto isso, hoje, lembrando que hoje nós vamos decorar um bolo com ganache. Isso. E óleo, minha amiga. Óleo, Leandro, só que ganache de leite de coco com óleo, gente, é maravilhoso. O cheirinho é incrível, o sabor é perfeito, porque aqui você já sabe, né? Aqui, meu amigo, especialista em ganache. Ganache aqui, a gente bota pra quebrar. É isso, vamos quebrar tudo hoje, mas enquanto isso você chegou. Eu não vou quebrar nada não, ela tá doida? Aqui com a gente. Vamos partir a live. É, gente, compartilha a nossa live de hoje, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí da Sam, tá? Lembra de compartilhar a live, lembra de apertar o sininho aí pra receber as notificações. Vocês sabem que a gente tá aqui todos os dias, a gente vai fazer algumas mudanças a partir da semana que vem. E a gente vai continuar sempre com as nossas lives fazendo pra vocês, nossas ganaches maravilhoso, né? Isso, Valquíria. Não, esse não. É um rosinha mesmo, outro branco. Então vai chegando, quem chegou já compartilha, porque hoje a gente vai querer dar todas as metas impossíveis e impossíveis. É isso aí, gente. Vamos compartilhando a nossa live. Quando, assim que eu puder começar, o Leandro vai dizer que eu já posso começar, porque quem manda é ele, né, minha gente, aqui, né? Ele manda e eu obedeço, só que não. Né, Leandro? É, ele manda e eu, né, Léo? Eu mando em tudo, mando naval, mando... É, todo mundo. Só que não, né, minha gente? Leandro, a galerinha que ainda tá aqui chegando, né, gente? Olha só, pessoal. Muita gente tava perguntando, Sam, até quando vai a inscrição do curso de blindagem descomplicada 2.0? Deixa eu dizer de novo, 2.0. E aí a galerinha perguntando, Léo, porque diferente dos outros lançamentos que a gente sempre fez, que era de um dia a inscrição, a gente resolveu deixar de segunda a sexta nesse, exclusivamente nesse, tá? Nos próximos a gente vai fazer como a gente sempre fez, um dia pra inscrição. E aí a gente resolveu deixar até sexta-feira, na realidade eu já tinha anunciado antes de abrir a inscrição que seria de segunda a sexta. Então, na sexta-feira, depois de amanhã, né? É depois de amanhã sexta, né? É. Sexta-feira, depois de amanhã, vai encerrar as inscrições pro curso de blindagem descomplicada. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, de você se tornar um especialista nessa técnica, nessa cobertura que tem sido aí, sabe? Que tem mudado a vida de muita gente, que mudou a minha vida e que já é tendência, Leandro. E é uma tendência, Leandro, eu falo sempre, ganache já é uma realidade. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha, que inclusive fez o curso de ganache na primeira vez que eu fiz comigo, que foi a Patrícia, e eu disse, Paty, eu nunca imaginei lá atrás, naquela época, que hoje ganache ia estar num boom tão grande. E eu fico tão feliz, mas tão feliz em fazer parte disso também, que vocês não têm ideia. Eu quero que vocês vivam isso também, né? Então, a gente vai deixar a inscrição aberta até sexta-feira, tá, gente? O curso tá de R$997,00 por R$697,00 a vista, ou até 12 vezes de R$67,91. Então, é a oportunidade que vocês estavam esperando e não tem desculpa, Leandro. São mais de 86 videoaulas e o bônus da ganache saborizada e a mentoria com o Leandro, que é ao vivo, seria pra 100 primeiras pessoas. No primeiro dia, a gente já abriu aí pra todo mundo que se inscrever, porque a gente viu que muita gente não conseguiu fazer a inscrição e ser os 100 primeiros. Foi muito rápido, né? A galera que tá no nosso grupo acompanhou e viu que a gente postou aí muito rápido, chegou na quantidade de pessoas. Então, a gente resolveu abrir aí esse bônus. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, Léo? Não, a galera ainda tá aqui subindo. Eu tenho certeza absoluta que hoje aqui as pessoas da Léo vai ter várias pessoas que vão também comprar o curso ainda, que não tá aberta a inscrição. Ainda tá aberta, tá? Mas enquanto isso mesmo, bota a mão na massa aí. Mas deixa eu só dizer, Léo, se a galerinha que já tá aqui ouvindo, que a galera que já tá vendo aqui... Gente, se você quiser fazer a sua inscrição, se você quiser aprender ganache, na realidade o curso não é só ganache, né? A gente ensina todo o processo que você precisa pra se tornar realmente um confeiteiro completo e lucrar muito com a confeitaria. Assim como tem acontecido na nossa vida, né? Quem tá no Facebook, eu tô colocando o link aqui agora nos comentários. Na minha e no meu Instagram, o link tá na bio. E no YouTube eu vou colocar o link aqui nos comentários. Não deixa a oportunidade de passar, porque é só até sexta-feira, tá, gente? Depois de sexta-feira não adianta recomar, né, Léo? E agora bora pra aula. Acabou a conversa. Né, Léo? Tudo certo aí, Leandro? Tudo, tudo. Tá, então vamos lá. Posso começar? Pode. Pessoal, a gente hoje vai fazer uma ganache de óleo com leite de coco, tá? Eu já fiz uma aqui, Leandro, ó. Já tá pronta aqui, inclusive, tá? Ó. Já tá pronta. Uma consistência bem legal, bem maravilhosa. E eu vou mostrar pra você como que a gente fez. Sam, o que que tá de diferente aqui? Aqui eu deixei ela descansar, tá? Por um tempinho. Então é muito importante sempre deixar a ganache descansar, Leandro. Então a gente vai começar fazendo aqui a nossa ganache, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, Léo, vai ser derreter o chocolate. Aqui eu tô utilizando o chocolate branco, tá? E tô usando, Leandro, o chocolate fracionado. Sam, se eu quiser utilizar o chocolate nobre, posso? Posso, mas vai ter que deixar descansar um pouco mais, porque ele vai ficar um pouco mais molinho. Mas ele vai chegar na consistência também tranquilamente, beleza? Então vamos lá, Leandro. Derretei o chocolate. Se tiver pergunta, já fala pra mim, tá? Samira, perguntaram qual o valor do bus que chegou atrasado agora. Opa, o curso, gente, olha só, tá num valor incrível, tá? De R$997,00 por R$697,00, tá? Até sexta-feira. Se você correr e fazer a sua inscrição, você vai estar garantindo aí o seu lugar. Lembrando que você pode fazer, você pode parcelar no boleto, você pode parcelar no cartão, você pode também fazer via Pix, tá? Então a gente deu várias formas de pagamento no nosso curso. Lembrando que a inscrição vai até sexta-feira. Sam, quando vai abrir uma próxima turma? Tô estudando aí. Vai ser o mesmo valor? Não, posso garantir. E se eu comprar agora, eu ainda ganho os bônus de ganache saborizada? Quem comprar o curso até sexta-feira, tá? A gente resolveu abrir pra todo mundo. A gente não tem mais os bônus dos 20 primeiros, porque foi assim, né? Mas a gente resolveu abrir, abrimos na realidade no primeiro dia, tá? Pra quem comprar até sexta-feira, você vai poder comprar o curso, vai ganhar o bônus da ganache saborizada, que é um curso maravilhoso também que a gente disponibilizou aí pra galera, né? E vai poder também participar da mentoria ao vivo de vendas comigo e Leandro, né? Onde a gente vai estar aí auxiliando e ensinando você como você fazer pra vender mais, tá? Então você que comprar o curso agora ou até sexta-feira vai poder garantir. Sam, vou correndo comprar agora, porque eu quero já garantir a minha vaga e não perder a oportunidade. A hora é agora. Quem tá no Instagram, o link tá na bio aí, clica aí nele, vai embora. Quem tá no nosso Facebook, o link tá nos comentários. E no YouTube, Léo, o link também tá nos comentários. No boleto é até quantas vezes, Samira? No boleto, a gente tá parcelando em três vezes no boleto. Ah, Sam, não dá porque é muito caro assim pra parcelar no boleto. Meu amigo, você vai fazer um curso, você vai fazer bolo. Com dois bolos aí, você paga o curso, né? Ah, eu não acredito nisso. Então, se você não acredita, é melhor você ficar em casa, continuar sentadinho na sua cadeira, vendo o bom de passar. Se você acredita que pode mudar, que você consegue, que você é capaz, você já tem todo mundo que você precisa acreditando em você. Esquece os outros. Vai lá e coloca a mola, sai daí, levanta dessa cadeira e vai dar um passo à frente, Leandro. Visão de águia, né? É desse jeito aí. É isso aí, bora lá. Ó, vou colocar aqui na cadeia o teu chocolate. Quem já virou aluno, comenta aí agora. Tem alguém aí, gente, que já é aluno do nosso curso, que se inscreveu de segunda, ontem, hoje. Fala aí pra mim, pra gente poder conhecer você. Se você já tá acessando as aulas, fala pra mim aí se você já tá ok. Se não tiver acessando as aulas, não tá no grupo de boas-vindas, não entendeu como funciona. Mas já tem lá quatro módulos liberados pra você começar a assistir. E já, ó, Leandro, já tem lá sete massas pra tu assistir e mandar brasa. Recheio, já tem lá cinco pra tu assistir e mandar brasa. Já aprende precificação no primeiro módulo, meu filho. Você quer o quê? É o curso que vai mudar a sua vida. Você vai disponibilizar essa ganache saborizada pra quem comprou na turma anterior, Samir? Não, pra quem comprou na turma anterior é impossível, né, gente? Eu sempre falo assim, a gente não consegue, porque cada atualização a gente tem um custo absurdo pra fazer, né? E além de ganache saborizada nesse curso dessa turma nova, tem um módulo, Leandro, o novo, que é um módulo de decoração com seis modelos de bolos contemporâneos na ganache. A gente realmente não consegue disponibilizar, eu até tentei, e disponibilizar por um valor diferenciado. Mas muita gente só quer realmente que a gente faça sem cobrar. Aí, infelizmente, Léo, não precisa. Valéria, segue aí o link, clica no link, vai lá fazer a tua inscrição. Samir, comprei o seu curso, mas esse mês eu vou viajar e não vou poder assistir. Tem algum problema? De jeito nenhum, tá? As aulas, elas são gravadas, você consegue ficar ali assistindo por um ano, tá? A gente não libera todo o conteúdo do curso de uma vez, então você vai acompanhando ali e vai acessando o curso de onde você estiver, o horário que você estiver. Então, gente, a oportunidade que vocês estavam esperando. Quem assistiu o nosso evento viu o quanto que é incrível trabalhar com ganache. Ganache mudou a minha vida e vai realmente mudar a sua. Agora você precisa acreditar. Sam, é só pra vender? Não, porque eu já vendi muito, né? Quem tá nos grupos já viu. A gente já vendeu muito, não é só pra vender. É porque realmente é um produto transformador. Vocês que estão aí acompanhando, tá vendo o cubum que deu a ganache. Todo mundo quer fazer ganache, mas nem todo mundo domina a técnica. Nem todo mundo é especialista em bolsa com ganache. Quando você investe em você, você vai dar um passo à frente. Aí o céu é o limite, né, Leandro? No cartão você divide em quantas e qual o valor do curso? No cartão, Leandro, é até 12 vezes, tá? Se você... Sam, eu vou dividir em 12 vezes, que é o máximo de parcelas. Quanto que ficaria? R$ 0,67,91. R$ 0,12 vezes desse valor. Sam, e à vista? R$ 0,697. Cara, se você for fazer bolo, em um bolo tu consegue tirar esse valor. Por quê? Porque os seus bolos vão começar... As pessoas vão começar a olhar pra você com outros olhos. Você imagine um bolo com ganache, gente. Você pode pegar na cobertura, é saboroso. Não é difícil de fazer, porque se você tiver técnica, você não precisa nem ter habilidade. Porque não é habilidade, é técnica, é treino, é estudo, né? Então a gente ensina no nosso curso todo o passo a passo. Léo, uma massa saborosa, recheio bem estruturado. Cara, tá tudo completo, Leandro. A Luziné falou, amei a aula do lado de classificação. Parabéns, maravilhosa e fácil de fazer. Olha só, tá vendo? Quando você compra o curso, você já começa, você já recebe quatro módulos ali, tá? Então você já começa, Leandro, a aprender como precificar. Como vai calcular a sua hora trabalhada, como vai calcular o preço da tua ficha técnica. Porque muita gente faz bolo e não sabe cobrar. Não sabe nem quanto custa uma ficha técnica, Leandro. Então no nosso curso a gente te ensina, a gente pega na tua mão, te ensina todo o processo que tu precisa. Porque tu não tem só que fazer bolo bom e bonito, né? Tu tem que fazer bolo bom e bonito, saber vender, saber divulgar, saber gerenciar o teu negócio. Porque se você não tem controle, você não pode tomar a decisão. Então no nosso curso tu já aprende ali de primeira. Sem contar, Léo, que é sete massas que você já aprende também de cara ali. Tu já pode fazer bolo da vovó, bolo de pote, bolo vulcão. Cara, vai ganhar dinheiro e ganhando dinheiro vai pagar o curso. É pra quem crê. Quem não crê fica em casa sentada. É isso aí. E a gente já tem alunos novos aqui, Samira Cárdena, Adriana, Célia. Que coisa boa. Mais bota. Delícia de Adiaju. Áurea. É um aluno novo, hein? Ó, tá vendo aí? Só tá faltando você fazer a sua inscrição. Sam, eu não fiz a minha inscrição ainda. Tô pensando se faço até sexta-feira. Tá, tudo bem. Pode ficar aí pensando. Agora tem muita gente que não ficou pensando, que já tomou a decisão e correu pro abraço. Né? Ó, Leandro, vamos cuidar aqui que eu tô animada hoje, hein? Quando eu tô animada assim, eu falo que só vou tomar água porque a ranta fica seca. Já disseram aqui, só que eu bloqueei. Dei um bloque. Disseram que eu falo demais, né? Quer vir pra minha aula e não quer que eu fale? Fique em casa, né? Desliga a televisão, baixa o volume. Né? Quem tá acostumado aqui sabe que aqui é o sistema desse jeito, né? As pessoas querem vir pra live dos outros e ditar as regras. A minha live quem manda sou eu. Né? Eu sempre digo isso. Eu outro dia fui falar, vou levar pra um tapa no vídeo que você é, querido. Valhaça. Chama o Hulk. Vamos deixar o Hulk. É não, é porque tem gente que é assim mesmo, sabe? Vem pra live dos outros e ainda quer ditar a regra. Acostumado a ficar bancando, né? Nas lives de todo mundo. É quando vem pra minha live e se assusta. Porque eu digo, quem banca aqui só eu. Cuidado, cuidado. Leandro, Léo. Aqui a gente derreteu o chocolate, tá? Vamos lá. Derreti o chocolate, Léo. Prontinho. Não vou nem falar. O quê? Segue o baile. Ó, se tiver graça aí já pode bloquear, tá? Nada. Perguntaram aqui quanto de chocolate você utilizou, Samir. Aqui tem 500, tá? 500 gramas. Anota aí. 500 gramas de chocolate. Anota aí pra você não esquecer, tá? Renata Matos aqui, pra você me ver. Pode falar. Tem um comentário bem na frente. Ó. Deixa a Leandro ler aqui pra mim. Fiquei feliz quando uma pessoa da minha família me disse que ia pagar a primeira parcela. Quando dei o boleto pra ela, aí ela disse que me ia pagar mais. Eu tô muito triste quando eu tô comendo comprar. Essa tua parente, viu, Renata? Ó, Rê, deixa eu te falar uma coisa. Fica triste, não. Joga no poço, Góia José. Joga no poço. Ó, Rê, deixa eu te falar uma coisa. Fica triste, não, tá? Tudo tem um tempo determinado. A gente queria que todo mundo conseguisse fazer, né? Vai chegar o momento em que você vai conseguir fazer. Sam, você tem uma previsão pra nova turma? Tô vendo uma possibilidade aí da gente fazer o quanto antes. Começa a orar. Acredita que Deus vai abrir a porta na oportunidade. E você não vai nem precisar que ninguém pague pra você. Você vai começar aí a assistir as nossas lives, vai começar a produzir, fazer os seus bolos, vender e você mesmo vai conseguir pagar o seu custo. Pode acreditar nisso. Sabe, gente, é pra quem acredita, né? É pra quem vai acreditar além das circunstâncias hoje. Então não fica triste, não. A Bania Sabe se concluiu agora a minha inscrição. Eu sou de Barra de São Miguel. Opa! Adorei! Tá vendo aí? Você vai ficar pra trás? Faz igual a Bania, né, Léo? O custo tem suporte? Opa! Ó, quem responde o chato da plataforma sou eu mesmo, viu? E outra coisa. Hoje a gente tava conversando lá no grupo de boas-vindas, que a gente cria grupos de boas-vindas pra auxiliar as pessoas que têm dificuldade no acesso. Porque tem muita gente que tem idade, não consegue acessar. Então a gente tem uma equipe que tá ali auxiliando as pessoas nas questões de acesso, né? Dando todo o suporte. E todas as dúvidas relacionadas ao curso é no chat da plataforma por um ano, onde eu pessoalmente vou lá e tiro as dúvidas de vocês. Então o nosso curso tem suporte. Gente, se tiver aluno nosso aí, gente, começa a dizer aí se o curso vale a pena, se a gente tá mentindo. Começa a dizer aí. Ó, se alguém aparecer aí e dizer que eu tô mentindo, depois eu vou olhar se você é aluno mesmo. É que eu leio todos os comentários. Tô logo avisando. Nem vendo contra. Ó. Gente, é sério, hein? Você que é aluno nosso, fala aí se realmente o curso vale a pena. Porque muita gente fica assim, ah, eu não vou aprender porque é curso online. Gente, o nosso curso online é um curso diferenciado. Pode ter certeza. Eu não passo duas horas numa aula enchendo linguiça. Minhas aulas são muito práticas, direta, rápida. Eu vou te ensinar o que tu precisa aprender. Eu não quero que fique bonitinho, né, Leandro? Mas, Mery, não precisa comprar não. Esse curso agora que você é aluno anterior. Não. A gente só, o ideal, assim, é quando a gente lançar o curso de ganache saborizada. Isso. Aí você compra. Mas esse agora é o mesmo curso que você comprou anteriormente. É, só tem a parte de ganache saborizada, que é nova, que são seis sabores de ganache. E o módulo de decoração, que são seis modelos decorados em bolos contemporâneos na ganache. Ó, aqui, Leandro, 500 gramas de chocolate, tá? 95 de leite de coco. Aqui eu tô usando aquele leite de caixinha, tá? Por quê? Porque ele vai durar um pouquinho mais do que eu pegar o próprio coco mesmo aqui, a fruta in natura, e usar. Ó, Sam, eu vou usar essa ganache, vou fazer e vou usar ela hoje e tal, beleza. Posso fazer assim com a fruta in natura? Pode, tá? Então, eu vou colocar aqui o Oreo. Eu peguei os biscoitos, Leandro, e dei uma ralada, tá? Nesse biscoito. Então, aqui eu vou, é, eu vou utilizar... Ah, Sam, se eu não quiser que fique assim mais escurinho, ó. Esse é cobertura ou é nobre? Aqui eu tô usando a cobertura, mas tu pode fazer com nobre. A diferença que vai ser aqui, nessa proporção que a gente tá utilizando com chocolate nobre, é que ele vai demorar um pouco mais pra ficar mais cremoso. Ele vai ficar ralo no começo, mas aí você deixa ele lá descansar que vai dar certo depois, tá? Léo, não quero que fique assim muito escurinho. Renata, qual valor do curso e se o curso é o vídeo? É, eu vou explicar. Ó, se você não quiser que ele fique assim muito escurinho, aqui nessa receita eu uso 500 gramas de chocolate, 95 de leite de coco e 30 gramas de Oreo. Você pode usar só 20 gramas, tá? Se você quiser que fique menos escurinho. Já sobre o curso, gente, o curso de R$997, tá? Tá por R$697 até sexta-feira. Você pode comprar agora que você também vai tá ganhando aí o curso de ganache saborizado com 7 sabores, que é ganache de leite de coco com pistache, castanha com mel, frutas vermelhas, maracujá, laranja de leite com chocolate branco e ganache de leite com chocolate meio amargo. Então aí, além de todo o conteúdo do curso, você vai tá levando esse bônus. E uma mentoria, Leandro, com você, né, gatinho? Ao vivo aí sobre vendas. Então é a oportunidade que vocês estavam esperando. Sam, como eu faço pra pagar? Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes, você pode pagar no boleto bancário parcelado em até 3 vezes, via Pix, via depósito. Só não pode ir com carteirinha de pastor, tá, gente? Ainda não. É brincadeira. Se eu não quiser colocar o Oreo, pode? Pode, mas aí vai ter que mudar a proporção do leite de coco, porque aqui tá balanceado justamente com o pozinho do Oreo, entendesse? Ó. Olha que comentário bacana. A Kátia falou, é isso mesmo, eu consegui assim mesmo. Já paguei o curso, já ganhei dinheiro, estou amando. Tá vendo aí? Tá esperando o quê pra fazer a sua matrícula, Leandro? Quem tá assistindo aí, como que faz pra fazer a matrícula, Leandro? Como que faz, Leandro? Me conta. Clica agora no link aí que eu pissei, galera, do Facebook. Clica no link agora e faz a tua inscrição agora mesmo. É isso aí. Olha, Léo, aqui já tá pronta e se você for reparar, nem talhou, Leandro, ó. Nem talhou, ó. Prontinha, prontinha. Aqui a minha tá mais escura, tá, porque eu deixei ela ficar aqui mais tempo. Vou misturar aqui, Léo. Quantas gramas de leite de coco? 95 gramas, tá? Eu vou precisar dessa quantidade. Então vamos lá. Você viu que a ganache já tá prontinha? Tá? Vou só misturar aqui, por quê? Senão vai ficar uma cor e outra cor no meu bolo, tá? Samira, o leite de coco tem temperatura ambiente ou tem que estar morro? Opa, pergunta boa, hein? Temperatura ambiente, tá? Então vamos lá. Preparei a ganache. A minha já tava mais firme, porque tava fria. Então eu já misturei aqui nessa. Samira, isso é muito cheiroso, Leandro. É demais. Ó, Léo, misturei aqui pra não deixar descansar muito, tá? Tá mais cheiroso do que você começar de banheiro. Não, Léo, aí também já... Aí também não, né? Aí também já esculhambou, né? Oxi, que esculhambação. Quando ela sai com lavanda... Lavanda. Vai fazer, mano. Chama o João! Ó, Leandro, a gente vai passando aqui. Chama o lobo, Samira. É, né? Ele tá assistindo, será? Será? Os meninos aqui só vi, isso é um palhaço. Olha, Léo, como é facinho trabalhar com ganache. Ó pra isso, Léo, ó. A gente vem passando aqui a espátula. Menino, ó pra isso, ó. Samira, como eu falei, eu vou deixar minha ganache black. Ó, a gente até ensina no curso fazer ganache black, sabia? A gente ensina no curso fazer ganache black. Você pode usar aí o corante, tá? Só que no curso a gente dá todos os pulinhos de gato de como você vai fazer uma ganache black bem bonita. Ó, Leandro, essa é pra você. E Silva, Leandro, gostei da sua mentoria, altamente profissional, vou rever e aprender muito e pôr em prática. Ó, tá vendo aí? Hoje, ó, tá se achando, hein? Quando eu nasci de século é o cara. Isso é um palhaço. Ó, Samira, e o seguinte, o módulo 18, módulo, não, 17, que é o módulo da gestão financeira na confeitaria, tá sensacional, viu? Mais planilhas em automatizada. E, Leandro, sabe o que é mais legal, gente? É sério, hein? Leandro é assim, palhaço, mas quem assiste o nosso curso, quem compra o curso, sabe como ele, assim, é bem profissional mesmo. E, assim, ele faz, a aula de precificação é com ele, né? Porque ele, quem estudou contabilidade, é a área dele, né? Então, assim, ele vai lá e ele ensina, assim, de uma maneira muito prática. Já secou, Leandro, ó. Qual é a cobertura que tu faz, que tu já pode pegar? Me conta. Só ganache, meu filho. É praticidade, ganache. Você vai mudar de vida fazendo ganache. Vai ficar aí esperando as outras pessoas se especializarem. Faz igual a Vânia, né? Que tava aqui e já foi comprar o curso. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa. Então, você precisa entender que você tem que acompanhar a tendência. O boom da ganache tá aí. Tu vai ficar esperando e depois tu vai ficar reclamando, né? Então, é a oportunidade que tu tava esperando. É agora, meu amigo. Compre o curso que é maravilhoso. A bolacha é sem recheio, né? É, sem o recheio, tá? Ó, já secou aqui, Leandro, ó. Rapidinho, tá vendo, Leandro? Como é rápido? Rápido. É, é rápido, gente. Rápido, viu? Rápido mesmo. Prático demais. E a Jade falou, meus bolos quebravam, eu chorava aqui só. Depois do curso, agora chora de alegria. Tá vendo aí? Ó, meu filho, você que tá aí assistindo e deseja comprar o curso, olha as pessoas que estão aqui botando aí os seus depoimentos. Se você tá no Facebook, o link tá fixado nos comentários, você do YouTube também e você do Instagram, o link tá na bio. É a oportunidade que você tava esperando. Vai ficar aí vendo o bom de passar? A tendência tá aí, meu amigo. Quem chegar, ó, vai aí se destacar no mercado. E você tem que aprender de uma maneira descomplicada que a gente ensina, né, Léo? Tô perguntando se pode... Se pode aplicar o pouquinho aí agora, pode? Pode. A gente fez isso numa live. Inclusive, já deve ter alguém aí que é nosso aluno e que tá usando, Leandro. Ganache, chantininho e que dá super certo. Tantana, aqui também, se você só vai fazer bolo redondo. Ah, no curso eu ensino bolo quadrado porque eu sou dessas. No curso, meu amigo, de blindagem descomplicada, Leandro, eu ensino como fazer bolo quadrado. Bolo quadrado, meu filho. Eu sei fazer e eu adoro. E a gente ensina de uma maneira muito prática no curso, tá? Na live a gente não ensina não, mas no curso a gente ensina. Olha, Léo, que bonito. Ó, coloquei aqui e vou levar, Leandro, esse bolo na geladeira só porque eu quero que ele dê uma firmadinha a mais, tá? Mas é muito cheiroso. É muito cheiroso. O leite de coco, assim, dá um cheirinho bem gostoso mesmo, tá? E com o Oreo, Léo, fica incrível, fica sensacional. Enquanto eu falava aqui na geladeira, você pode perguntar pra mim aí se tiver alguma pergunta. Lembrando, tá, pessoal, a inscrição do curso vai até sexta-feira. Então, dessa vez a gente deixou, assim, um pouquinho mais estendido. A gente já tinha anunciado na última live no domingo, né? Que a gente ia deixar até sexta. Então, é a oportunidade que você tava esperando. Você já sabe, né? É isso, Ivanide, no boleto é o mesmo valor, sem juros, dividido três vezes, sem juros. Três vezes, três vezes. É, três vezes, tá? Clica agora aí no link do YouTube. Vai lá, faz a inscrição agora. Deixa pra depois, não. Fala pra mim aí quem é nosso aluno que já fez a inscrição de segunda-feira pra cá. Conta pra mim aí se você já assistiu alguma aula do lado curso. Fala pra mim o que você já achou das primeiras aulas que já foram liberadas pra gente poder sentir um pouquinho aqui de você, hein? Ó, fala sério, hein? Deus tá vendo. Samira, a Ana Patrícia perguntou quando vai ser aberta as inscrições de canais saborizados. A gente não tem uma previsão, porque a gente vai disponibilizar ele como bônus agora pra essa turma, tá? Então, a gente não tem uma previsão de abrir só essa parte pra venda. A gente não tem essa previsão no momento de jeito nenhum ainda, tá? A gente tá vendo talvez uma possibilidade aí de uma próxima turma de blindagem descomplicada, mas a gente não tem nenhuma certeza ainda porque as inscrições vão até sexta-feira. O Ilma Silva disse que eu tô com vontade de comprar, mas tô com medo. Com medo de quê? Me conta. Conta aqui, porque aí os alunos que já fazem o curso podem dizer se você deve ou não ficar com medo. Ô, Léo, a gente vai fazer uma ganache aqui pra gente poder fazer um drip, tá? Um drip? Todo santo dia que a gente tem que levar o bolo da senhora. Ele faz o bolo em casa, que ela adora bater esse bolo de goiabada, ele faz, come no lavo da senhora. Nunca vi esse Leandro, ó, que tá ruim, Dona Rios aí. Faz bolo quase todo dia em casa, não leva pra senhora. Samia, essa quantidade dá pra um bolo lá no print? Dá. Não, essa quantidade não, essa quantidade que eu tô usando aqui dá. Essa quantidade de 500, você vai fazer um bolo de 15 por 12, até por 15 de altura você consegue fazer. Mas se você for fazer pra um bolo de 20, tem que usar aí uma barra. Samia, quem perdeu o bônus na ganache na segunda-feira saborizada? Ah, menina, quem perdeu o bônus na ganache saborizada que não fez a inscrição na segunda-feira, nem precisa chorar, porque a gente é bom demais, né? A gente na própria segunda-feira viu que muita gente não conseguiu chegar a tempo das duas horas, então a gente abriu pra todas as pessoas, não só o bônus de ganache saborizada, mas também o bônus na mentoria com o Léo. Agora, se deixar a oportunidade passar, depois não adianta dizer assim, quando vê uma próxima turma, Ah, e aquele bônus da mentoria de vendas não tem mais? Não. Ah, e esse bônus aqui não tem mais? Não, e esse valor aumentou um pouquinho? Não posso fazer nada, né? O valor agora tá esse, depois eu não posso garantir se vai ser o mesmo. Então, aproveita a oportunidade. É isso aí, o link está na bio e no Instagram. Ó, tô aprendendo, hein, tô aprendendo. Ô, Léo, ó, esse ganache, esse chocolate aqui que eu tô derretendo, Léo, é um chocolate, é um chocolate nobre, tá? Aqui. Que a gente vai fazer uma ganache pra escorrer. Anota aí, 200 gramas de chocolate, tá? E a gente pode usar aqui 80 gramas de creme de leite, né? Pode ver pra mim, Léo. Só o coco. É. Mas tem todo o brasil, né? Tem? Tem. Mas eu não vou divulgar só o coco, não, tô com raiva. Ó, aqui. Ô, Samira, qual é a validade dessa ganache com leite de coco? Essa ganache, você vai ter praticamente a mesma validade que a gente tem nas demais, porque assim, a gente tá utilizando leite de coco, gente, mas é aquele leite de coco, né? É o HT, é o leite de coco que já passou por um processo ali de alta temperatura, né? E esse leite de coco, ele vai ter praticamente a mesma durabilidade que o creme de leite, tá? Então, assim, ah, Sam, é diferente de eu pegar e usar, por exemplo, o leite de coco, pegar o coco, raspar ali, tirar o leite do coco e usar. É bem diferente. Então, assim, você pode usar sem medo nenhum, tá? Como eu sei o que é nobre? Então, não, não é nem que na embalagem vem toda essa informação. No nosso curso, a gente até ensina, Léo, como saber do chocolate nobre, né? A gente ensina o que é, por que que fala que é chocolate nobre, por que que fala que é cobertura, é chocolate branco, a gente ensina um pouco sobre os chocolates também, tá? Tem uma vovó aqui, peraí. Pode ler pra mim. Vovó, vovó, cadê? Passou? Boa noite, eu sou a dona Carmen, a vovó bisavó do grupo, tenho 68 anos. Que lindo. Eu nunca fiz curso, mas estou aprendendo com vocês. E mandei uma foto de um bolo, que eu não acho que eu fiz, foi a primeira vez. No seu WhatsApp, gostaria que você desse uma olhadinha, pra você falar o que você achou. Você acha que, pra minha idade, compensa... Dona Carmen, deixa eu te contar uma coisa. Eu não só vi, né, como eu li o depoimento que a senhora mandou, Uma dos nossos colaboradores mandou pra mim, e eu pedi o contato da senhora... Cadê meu celular? Ela tá aqui. E eu pedi o contato da senhora pra ela e ela me mandou, porque eu mesma queria falar pessoalmente com a senhora. Porque eu fiquei tão emocionada quando eu vi o depoimento e vi o bolo que a senhora mandou, Que eu queria dizer pra senhora, e a baixa senhora ainda perguntou assim... Me fala se vale a pena eu insistir pela minha idade. Eu diria pra senhora que não tem idade, que não tem limite. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi o seu bolo. Quando eu vi a superação e a história que a senhora contou. Então pode ter certeza que o que a senhora contou, aquela história que a senhora contou, Pode ter certeza que nos encorajou e nos encheu de ainda mais vigor, E a gente passou a entender hoje. Ainda mais a missão que a gente tem na confeitaria que vai além de bolos. Parabéns pela iniciativa da senhora, pela coragem, pela persistência, pela garra. Que Deus possa abençoar muito a senhora. E eu quero muito ter a senhora como minha aluna, independente de qualquer coisa. Seja agora, seja depois. Eu quero que a senhora seja a minha aluna. Porque eu quero dizer assim, eu fui aluna da dona Carmen com 68 anos, E ela botou pra quebrar no bolo. Isso aí. E a Sônia falou assim, Samira. Sua aluna também tem uns 62 anos de idade. Botar a estaga, eu acho sábado agora. Epa! Vou ligar meu primeiro bolo, hein? É muita aluna assim que a gente tem. A gente acha o máximo. Ó, deixa eu pegar aqui, tá? Ó, Leandro, vou... Maria Santos, pode pagar no boleto simboleto parcelado. Só aqui você vê, viu? Três vezes no boleto parcelado. Será que é muita confiança nesse povo, Samira? Fazendo boleto parcelado. Eu tô confiando nesse povo, né? É, eu sei que tem gente que assim, né? Tem desculpa, não faz aqui. Mas a gente confia porque a gente sabe que quando a pessoa não faz o que é certo depois, eu fiz a minha parte certa. Então, né? Eu vou receber de acordo com aquilo que eu tô fazendo. Então a gente confia mesmo. Ó, vou colocar aqui, tá? Na hora que a gente for usar, se você perceber que tá um pouquinho de nada, assim, mais consistente, né? É só, Leandro, pegar e dar uma leve esquentadinha de alguns segundos no micro-ondas. Tem que ficar um pouquinho assim, mais molinho mesmo, ó. Tá? Vou colocar aqui no micro-ondas. Ó, essa consistência aqui já é a consistência boa pra usar, tá, Leandro? Vou deixar aqui pra poder... Ah, não. Primeiro eu vou ter que botar esse que endureceu. Ó, ficou muito firme. Eu quero só... Não dá pra alisar aqui. Então vamos lá. Tem algo comprando aqui, algo vivo. Opa! Arrasou! Vamos embora porque, ó, é a oportunidade que vocês estavam esperando, meu filho. É ganache. Ganache, qual a cobertura que tu faz? Tu pode conversar com ela assim, oxe. Ah, não sujou! Ó, 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 não sujou! Olha aí. Legal, né? Ó, vou colocar aqui, Leandro, só mais um pouquinho pra gente poder alisar esse bolo que vocês vão ver o que a gente vai aprontar aqui, tá? Leandro? Leandro, chama a gente no privado aí, por favor, porque ela disse que comprou tudo no curso e abandonou no meio. Como eu faço? Volta a fazer o curso. Ô, Leandro, tu abandonou o curso. Ó, eu não sei não, vice. Ó, vou passar aqui uma camadinha só pra poder a gente ajustar, tá? Leandro, essa ganache fica com um sabor assim, maravilhoso, tá? Ninguém pegou o take, vou morrer. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus do céu! Vamos lembrar, pessoal, que essa live não vai ficar salva, tá? Ih! É uma live especial. Ah! Só pra quem vir ao vivo. Meu Deus do céu! Tá de brincadeira, né, comigo? Gente, a live não vai ficar salva, acabei de saber. Produção, produção. Quem manda é o peito. É. Ó, Leandro. Pai, ele tá do lego assim. Ó. Tem um louco toque hoje, Samira. Samira, não sei o quê, não sei o pai. Ô, Samira. Já tô envergonhado com essa minha voz. É. Ô, Samira. Ó, Leandro. Vou colocar aqui, tá, Leandro? Pra gente dar uma alisadinha. Palhaça é ele, viu? Pois é, eu sou vovó, homem confeitaria, tenho 63 anos e vamos em frente. Ó! Acantado, apaixonado, só falo quando tiver gata. É isso aí, tá certíssimo. Toma, dona Rânia. Tá certíssimo. Tem uma aluna aqui que falou que tem 73 anos. Eita! Tá vendo, tá vendo? Não, eu tenho muita aluna assim, ó. Eu acho o máximo isso, sabe? A gente tem muita aluna assim. Só me lembra de quando eu me formei também tinha uma senhorinha. Eu não lembro o nome dela, só lembro do esposo dela, que é o seu Luiz, né? E eles iam todos os dias pra faculdade, todos os dias. Eu lembro que às vezes, assim... Nossa, ele ia de mão dada e feijava na boca. Ele ia de mão dada com ela, era tão bonitinho, gente. E assim, eles se formaram junto comigo, né? E assim, tinha muito aluno que às vezes faltava, Léo, na aula. E eles não faltavam. Então, assim, quando eu tenho aluno que fala assim, Sam, a minha idade, será que eu consigo? Não é muito tarde pra mim começar? Aí eu sempre lembro deles. Eu falo, ó, quando eu me formei tinha esse casal, que era um exemplo nesse sentido, porque assim, eles iam mesmo pra aula, não faltava. E era impressionante, gente. Então, eu sempre falo, não tem idade. Não tem idade, isso aí. Ó, e Leandro, se você estiver assistindo aí agora e quiser fazer a sua inscrição, é super fácil, tá? Quem tá no nosso Facebook, no nosso YouTube, o link tá fixado aí nos comentários pra vocês. Quem tá no Instagram, o link tá na bio. É a oportunidade, gente. Vai até sexta-feira, mas se você fizer a sua inscrição agora, você vai estar garantindo o seu lugar. E além de todo o conteúdo do curso, gente, de mais de 86 videoaulas, você vai levar aí ganache saborizada e vai poder participar de uma mentoria ao vivo de vendas comigo e o Léo. Sam, o conteúdo do curso libera todo de uma vez? Não. A gente tem um método de liberação de aulas que vai facilitar o seu crescimento. A gente vai conseguir te acompanhar, te auxiliar melhor. Mas eu te garanto que todo o conteúdo do nosso curso vai mudar a sua vida. A gente tem exemplos de alunos que compraram e que já mudaram de vida. E eu peço mais uma vez, se tem aluno aí, manda ver no dedo que a gente quer ouvir você. Ó, Leandro, então aqui... Mais uma vez perguntaram aqui, Leandro. Qual o valor do curso? Qual o valor do curso, Leandro? R$ 6,97 dá uma caixa de... Não, eu tenho... Uma caixa de chiclete. É. De Barbalu Banana. Barbalu Banana, eu achei. É, né? Eu achei. Ele dá pra falar da caixa de Barbalu Banana. Esse é um palhaço. Ó, Léo, aqui a gente vai passar em cima, tá? Uma camadinha bem fininha. Esse curso ensina a fazer massas também. Ele é completo? O curso, ele é completo. Inclusive, Leandro, os primeiros módulos que são liberados, tá? É o módulo de precificação, o módulo de massas, de recheio, né, Leandro? Eu acho que vai pra parte da montagem já, né, também? Da amarração. É isso aí. Então, assim, é completo o curso. Você vai aprender tudo o que você precisa, tá? Ah, você não vai... Tanto que hoje eu tava conversando com uma aluna, e aí eu falei pra ela, Ah, eu queria muito a aula de ganache, era a aula que mais tava me interessando, só que ela ainda não tá liberada, né? Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, a gente realmente não libera tudo de uma vez, justamente por essa questão. Porque às vezes o aluno, ele compra o curso, querendo assim, Ah, eu vou assistir só aquela aula. Ah, eu vou pular essa aula e vou pra essa. E todas são importantes. Você precisa acessar todas as aulas. Por quê? Uma é complemento da outra. A ganache, ela faz parte de um conjunto. Então, eu preciso primeiro fazer uma massa certinho, bem estruturada, o recheio no ponto correto, saber amarrar o bolo, cobrar pelo meu trabalho, e aí a gente vem pra parte de ganache pra tu arrasar mesmo. E a Cátia disse, é o curso mais completo que já fiz na vida. Ó, ó, pode ler, pode ler, pode ler. Aí, Leandro, tenho certeza que tem mais e você não tá lendo, hein? Tenho certeza. Não tem mais, tem mais e você não tá lendo, e o povo vai pegar você depois. Pode dizer coisa com ele, que ele não tá lendo, né? Leandro, você fala com a Sam, para passar lá no boleto em dez vezes, pode não, amor. Consigo não, fala-me Cristo Senhor. Ana Clara, meu amor. Consigo não, Aninha. Faz isso comigo não. Consigo não, Aninha, consigo não. Até queria. Olha, o financeiro tá aqui, o filho. Pegou, pegou na minha garganta. Ai, meu Deus do céu. Pode não, Aninha. É o padre das finanças. É. Leandro, eu vou tirar aqui esse bolo. Vai tirar pra quê? Porque eu quero tirar ele daqui. Leandro, repeta a receita do meu negócio de fogo. Cuidado. Consegue segurar o bolo. Vou virar ele de cabeça pra baixo. É? É. Eu sou abrigada. Essa técnica é perfeita. Ai, fui. Se eu fosse você, né, Leandro? Se eu fosse você... É a melhor custação. Já tenho três custos. Louva a Deus pela vida dela. Ih, que coisa boa. Deixa eu só apontar aqui, que eu quebrei um pedacinho, tá? É a Bocha. A Érica é maravilhoso. Eu assisto todas as lives, é. É. É a Bocha. Como todos os dias eu digo, pessoal, sou aluna e vocês vão se arrepender. É um custo completo. E você pode começar do sério. É maravilhoso. Compre, corra. Você não vai se arrepender. É um look. Ó. A Ana Patrícia falou, gente, minha vida mudou depois da Sam. Eu virei aqui de cabeça para baixo. Maria Gleice tem 68 anos, sou aluna de Samira. Tá? Virei de cabeça para baixo porque a gente vai fazer um negócio aí. Não passa a ganache embaixo, não. Tá, Léo? Precisa, não. Ó. Vou colocar a ganache aqui. Vou colocar a ganache aqui. Um poquito. Um no poquito. Eu sou aluna, moro nos Estados Unidos. Tenho um biquíno de casamento. Olha! Gente, a gente está internacional. É uma aluna, o genildo. Ó, genildo. Tá vendo aí? A gente está internacional. Tô me achando, hein? Esse Leandro não lê nada. Ele só passa o Pix. Amo. Amo você demais. Peraí. Aí, cadê? A parte dos cursos que eu pergunto, né? De quê? De Pix. Pergunta novamente, Ivânia, por gentileza. É muito comentário. Tu cai direito, o vice aqui. Tá caindo essas bolas assim, torta? Caiu certo, não. Caiu certo, não. Eu vou tirar e vou botar de novo, que eu sou dessas. Com ganache, dá, dá. Tira com outra cobertura aí e me prova. Ai, não. Então, bota aqui no microondas pra mim, rapidinho. Tem que ficar. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Samira. O quê? É aqui, pô. Tem nada, não. Ó, Leandro. Oxe, negócio caiu feio aqui. Caiu feio, a gente desmancha. Que ganache é bom demais. Pode botar de volta aí, que eu vou botar só no microondas. Só um pouquinho, porque ele estava muito molinho, não. É bom quando ele está mais molinho. Ó, é bom a gente fazer e já colocar na hora que a gente faz. A Pânia perguntou, posso usar só o leite de coco? Olha, na realidade, assim, você poder usar só o leite de coco, você até pode, tá? O ruim de você usar só o leite de coco, é porque se você for usar só o leite de coco, você vai ter que diminuir a quantidade. Porque aqui, essa quantidade está levando em consideração, Leandro. Inclusive, a massa do biscoito, tá? Marlene, quer fazer o curso? Faz agora, Marlene. Janaína, meu amor, eu não consigo em quatro vezes, mas em três eu consigo. Entra no meu desafio, fica lá no link, vai lá e compra. Eu sou louco do aflito. Você vai ter que comprar esse curso hoje. Gostou, Samir? Gostei, adorei, arrasou. E aí, lembrando, Leandro, o link está aí no... Fique sem agora. Agora, olha, a Janaína que quer em quatro vezes... Janaína, você vendendo dois bolos, você já paga esse curso. Ainda vai me aguentar por um ano. Fala no teu ouvido, calcula certo, cobra direito, vai vender direito, cobra muito teu negócio. Ó, Léo, mais legal... E você, Marlene, clica agora mesmo aí, ó. Tá fixado. Ó, mais legal... Vai lá, eu vou olhar, abre o sistema aí que eu vou... Ele não deixa eu falar, minha gente. Abre o sistema aí que eu vou olhar, se é a Marlene e a Janaína vai comprar. Ó, mais legal é que a gente consegue, Léo, tirar... Ah, Sam, botei ali demais. Sam, eu quero fazer o curso, mas só posso passar no dia 4. Onde é o dia 4? Vai até sexta-feira as expressões. Pode, logo do hospital é assim. Vai até sexta-feira. É sexta, pode. Chama a gente aí no WhatsApp que eu resolvo tua vida. Janaína disse, eu vou fazer, eu preciso desse curso. Então, corre agora, Janaína. Ó, Leandro, aí a gente tá aqui fazendo, né? Vou olhar teu nome, Janaína Moreira. Anota aí, equipe. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Se ela não for, vai ficar hoje tendo um pesadelo com o Leandro. Deixa eu limpar aqui, tá? Ô, Leandro, sabe o que é mais legal? É que assim, a gente começa a fazer e aí a ação deu um erro aqui. Como é que eu faço, né? Deixa eu virar outra aqui, Marlene, velhíssimo. Leandro me convenceu. Qual o valor do curso dele? Ó, 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 gente, o curso de 997 reais, tá? Você vai conseguir comprar por 697 reais. Eu falo, é a oportunidade que você tava esperando. Pessoal, a live não vai ficar salva, tá? Uma live especial. É, a live não vai ficar salva. Acabei de me... Acabaram de me dizer. Sabe por que tu tá botando essa ganache aí? Porque eu reparei que... Olha a outra aqui, olha. Luzia Matinho, qual o valor do curso? Fala aí, fala aí, Leandro, fala aí. Luzia, pra tu agora, no pecinho, 997. Clica no link aí, vou fixar no link aí, vai vir. Mas assim, pessoal, é uma oportunidade sensacional. É, a gente brinca. É, a gente brinca, gente, mas é sério. As pessoas que já compraram o curso, vocês já viram aí, né? Pessoal, eu botei uma camadinha aqui, que eu não sei se vocês repararam, mas a parte de cima tava um pouquinho mais fina que a parte de baixo, tá? Pronto. Pronto. Então agora, Leandro. Qual é a receita, Samira, desse ganache, né? Aqui, do ganache, 500 gramas de chocolate. Nota aí, anota. 500 gramas de chocolate, 95 gramas de leite de coco e 30 de óleo. Socorro, é, socorro bolos, né? Não, a gente só divide no boleto em até três vezes, tá? Samira, eu não entendi, você está vendendo um curso de saborizada? Não, eu estou vendendo um curso de blindagem descomplicada completinho, tá? A Thayla, que é minha fã número um, disse melhor curso, explicações maravilhosas. Tá vendo aí, gente? Diz aí, Thayla, a minha explicação é tópica, não? Desmistifico, falo tudo numa linguagem simples, falo do Zezinho da padaria, falo linguagem assim, compra o pão. Mas é mesmo, ele fala mesmo. Compra meia barra de sabão. Ele traz uns exemplos assim, bem, bem, é simples mesmo, de vocês entenderem. Não, esse, como o pote sujou? Eu queria dar um curso com, precisava ser tão caro assim. É caro não, Valmir. O curso é caro? É não, sério. Você não sabe o investimento que a gente faz num curso desse, minha filha. Eu fiz. Quero mais quatro aqui. Você tem que deixar dez, porque tu sabe como eu sou, né? Maravilhoso. Deixa eu tirar aqui, Thayla, que a gente não precisa blindar embaixo não, tá? Calma. Não, precisa não. Viu que aí, onde eu sujei, eu já tirei. Já mudei aí, já tirei. Precisa blindar o bolo embaixo não, tá? Então vamos lá. Esse é com cecina, massa e recheio, minha pô. Massa, recheio, montagem, estruturação, precificação, flores, bolo quadrado, redondo, chocolate nobre, chocolate fracionado, chocolate branco, tudo que você precisa pra você aprender a dominar a técnica e ser um confeiteiro completo e, Leandro, vender muito. Até vender online, né? Até vender online, minha filha. Ensina você aí a vender a como cobrar. Ah, você não tem noção. Taca aqui dentro da minha, do meu saquinho, tá? Ó, eu vou botar no saquinho, sabe por quê? Precisa não muito não, tá bom. O PDF já tá liberado pros quatro módulos, cada módulo tem PDF. Tem que assistir o módulo de apresentação do curso, porque lá a gente ensina todo esse processo. Eu coloquei no saquinho porque o chocolate aqui dentro, ele já endureceu, ó. Aí fica ruim da gente poder tirar. Vamos pro saquinho. É, vamos pro saquinho. Saquinho não me decepciona não, Vici. Se tu me decepcionar, tu vai ver. Deixa eu ver. Luzia, o valor do curso, bora lá. Ele custa, só o curso, 997. Deixa eu ver aqui. Tá pequeno. Com desconto ele tá 697. Lembrando que o desconto é até 6, tá bom? É. E a Ana falou assim, Léo. Eu aprendi a cobrar o meu trabalho depois da aula do Léo. Olha aí, tá vendo? Olha pra isso como ele tá hoje. Devagar, meu amor, devagarinho. Ele não quer ir, Léo, nem com saquinho. Devagar, devagar. Tá não, tá, é feio. Que bocinho mesmo. Não, ó. Ah, não gostei não. Por que tu tá fazendo isso comigo hoje ao vivo, hein? Bota de novo, que eu vou botar no micro-ondas de novo. Vou deixar ele um pouquinho mais mole. Ô, Samira, te dá uma espátula aí, vózinha. Como é isso, hein? Poxa, o vivo é assim mesmo. Tô nem aí, eu tiro e boto de novo. Poxa, que... Acessa por um ano, meu amor, um ano de acesso. Tá, é muito feio ele. Vou fazer ele de novo. Diga aí, Leandro, que cobertura mais acessa. Bota aí, vózinha. Vou botar ele no micro-ondas de novo. Tá mais dura aí, né? Ô, Leandro. Ó pra aqui, Léo. A gente tá tirando de novo. Ó. Tirando de novo. Ô, Léo. Sabe o que é mais legal no tirar de novo? Sabe o que é mais legal? É a gente ver, Leandro, que a ganache... É a gente ver... Bota só um pouquinho aqui, que mistura aí pra mim. É a gente ver, Leandro, que a gente pode tirar a ganache de novo. Aqui, ó. Sujou. Tiro de novo. Ele vai sair do jeito que eu quero ele molinho. Não quero ele assim. Tem que fazer e já colocar na mesma hora que fizer. Porque aí, quando você faz assim, a probabilidade dele durecer é muito pequena. Ô, Léo. E aí, quando você vai olhar, Leandro, a facilidade da... A facilidade da ganache que você coloca, se deu errado, você vai lá e tira. Isso deixa a gente até mais tranquila. Já tirei. Mais tranquila do que você não existe, meu amor. Eu fico de boa. Eu tô nem aí. Porque... Você não é de boa. É, sabe por quê? Porque eu já passei por tanta coisa, tanta coisa, e a ganache, assim, me ajudou tanto, que hoje eu nem ligo. Outro dia ela deu uma tapa no vento. Só o vento. Mentira. Palhaço. Tira essa aqui. Ó, caiu aqui dentro. Todos os meus pontinhos... É porque eu não queria fazer a camada grossa. Eu queria fazer uma camada bem fininha. E sabe aquele dia que você vai fazer o negócio e nunca dá certo? Quem já assistiu? Quantas lives da gente fazendo isso? Alguém já assistiu aí? Fala pra mim o que o pessoal tá falando pra mim. Samira, tem essa receita de óleo? Essa de óleo não. Mas tem outras seis sabores, tá? Ó, tirei aqui, Leandro, rapidinho, ó. É pra poder eu ficar mais tempo com vocês aqui. Lê pra mim aí os comentários. Ó, tirei, já limpei. E eu jurando que ia ser uma hora de live. Gente, vamos embora. Vale a pena cada centavo gasto. É. Eu não me arrependo. Cara, ficar sentado em casa, vir no TV e gastando luz. Tá vendo aí? Coloquei só mais um pouquinho aqui, porque eu quero que ele fique mais molinho. Tu, por favor, tu para de graça? Hum, palhaço. Hum. Se ele não der certo agora, eu não boto mais. Eu vou avisando. Samira, e quais são as ganaches saborizadas que a gente vai aprender no bônus? Então, no bônus do curso, a gente tem sete sabores, tá? Além de todo o conteúdo. A gente tem ganache de leite de coco com pistache, ganache de frutas vermelhas, ganache de maracujá, tem ganache de laranja, ganache de que mais? De castanha com mel, ganache de chocolate meio amargo e leite, chocolate branco e leite também. Tá? Botei aqui no micro-ondas de novo. Eu poderia fazer com a colher, só que se eu fizer com a colher, ele vai ficar muito grosso. Eu não queria, eu queria que ele ficasse fininho. Ó, e ele tá fininho agora. Tu vai fazer graça, é? Aninha disse, já fiz o curso de ganache com a Sam e eu amei. Pode fazer, vocês vão amar. Tá vendo aí? Esse ganache de óleo pode usar como recheio? Não, só se você... Ela é essa aqui? Vai de cá, vai de cá. Tem outra dessa? Como faço pra adquirir o curso? Moro em Portugal. Então, pessoal, todo mundo pode adquirir o curso, tá? Só clicar no link da bio. Tem uma branquinha dessa? Tá bom. Tá bom. Não importa se da Europa, da África, qualquer pessoa pode adquirir o curso, tá? Eu gosto de usar esse. Endureceu, né? Deixa eu ver. Cadê o cubinho, a tampinha dela? Vai, bota aqui no saquinho de novo. Se não der no saquinho... Compartilha a live aí, galerinha. Bota aqui no saquinho de novo. Ô, saco! Bora conversar, meu filho, que eu quero terminar essa aula. Oxi! Bota a mão final, viu? Tá com graça. Ó, vamos lá. Cruza os dedos. Cruzou? Se não for, eu vou quebrar cebola, viu? Metei a mão nele aí agora. A Sunny Sweet disse, comprei o curso. Opa! Bem-vindo. Agora? Bem-vindo. Agora foi, quer fazer graça. Ele ficou grosso, esse palhaço. Aqui é assim, meu filho, eu não desisto nunca. Olha aí. O chão. Por isso que você me conquistou, meu amor. Eu sou difícil. Eu sou brasileira. Mas é porque é aquilo que eu falei. Você tem que fazer e já tem que usar. Porque se você fizer e deixar, o que é que acontece? O chocolate endurece. E você tem que colocar enquanto o chocolate estiver bem molinho, tá? Porque se endurecer, Leandro, fica assim mesmo. Fica ruim, ele vai ficar... Não, eu fui por quequim pra atrasar mesmo. Não, eu fui por quequim não. Dessa vez foi porque ele deu errado mesmo. É por isso que eu tava esperando. Foi porque eu quis não. Da outra vez eu quebrei o bolo porque eu quis. Mas hoje eu não quebrei não. Você me manda um abraço aí pra vó do Fernando, tá assistindo tua live aí? Tá assistindo? Mentira, palhaça. Ó, deixa aí aqui. Bota o ar pra mim aqui, Luca, pra poder secar bem rápido. E a Aninha fala assim, veja a calma da Sance. Eu fico admirando. Se fosse eu, estava pra casa. Ah, não, gente. Ó, eu sempre falo que assim, eu já tô tão acostumada com tudo que acontece que eu fico tão tranquila com isso. Porque assim, às vezes o pessoal tem isso assim, cara, é ao vivo, não pode dar errado. Pode. Eu não tô nem aí, porque na vida real acontece, quando a gente tá fazendo em casa, acontece de dar errado. Por que que eu vou ficar com medo, preocupado? Eu tô nem aí. Eu vou lá e falo assim, olha, se acontecer ao vivo, eu vou lá e conserto. Porque a gente tem que mostrar realmente o que sabe mesmo. Então, a gente não tem que ficar, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu sempre coloco uma coisa na minha cabeça. Quando eu tô fazendo alguma coisa assim mesmo, que é ao vivo, que eu vejo que vai dar alguma coisa ruim, eu já programo a minha cabeça assim, se der errado eu desmancho e faço de novo ao vivo mesmo. Eu já boto isso assim, já processo. Então, eu já fico tranquila. Aí tem gente que fala assim, ah, sabe nem fazer. Eu digo, vem dar aula. Hum, vem. Hum, não é? Ó, pode ler pra mim. Só assumir pra conversar com o saquinho mesmo, né? Pra o quê? Conversar com o saquinho, né? Mas você viu que funcionou? Eu falei com o saquinho, deu certo. Na cidade dela, a melodia é ela. Ah, mas um palhaço. Teve uma seguidora minha que falou assim, eu adoro assistir as lives da Sam, porque assim, ela faz as perguntas e ela mesma responde. Aí eu digo, você não viu nada, eu converso sozinha. Ó, vamos lá aqui, vou esperar secar só um pouquinho, tá, Léo? Ô, Léo, e é muito importante, tá, pessoal? Eu vou querer usar o dourado, tá? O dourado com pincel. Mas é mesmo. O quê? Palhaço. Pessoal, deixa eu contar pra vocês, tá? Viu que muita gente que tava aqui correu pra fazer a inscrição. Vai até sexta-feira. Você quer trabalhar com uma cobertura que te facilita? Errou, tira, coloca. Outra errou, tira, coloca. Sem você danificar seu bolo, sem você perder material. A ganache, sabe? A gente viu aqui, eu fui lá, coloquei, o negócio não deu certo. Tirei, coloquei, não deu certo. Tirei, coloquei, deu certo. Né? Conversei com o saquinho, funcionou. Então, assim, é muito importante você trabalhar com uma técnica que te dê segurança, sabe? Que te garanta realmente que o teu trabalho vai ficar bacana, que independente de qualquer coisa, tu vai conseguir consertar. Então, é a oportunidade que vocês estavam esperando. Eu não tô te vendendo qualquer curso, eu tô te vendendo curso que vai mudar a sua vida e você precisa agarrar a oportunidade, levantar dessa cadeira aí que você tá e acreditar que você pode, assim como eu pude, muitas pessoas também. Então, você tá no meu Facebook, o link tá nos comentários, você no YouTube, o link tá nos comentários, você no Instagram, o link tá na bio, depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Ó, gostou aí? Eu tô vendendo bem? Ó, tô, tô, tô fazendo bem, tô fazendo direitinho? Ó, tô falando sério. Ó. Opa, vai dizendo pra mim aí que eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você. Ó, você vai ser aluno Maravigold. Quando você clica no link, você vai pra uma página onde você vai conhecer o conteúdo do curso, onde você vai conhecer tudo direitinho. Então, é muito importante. O que é que vai sair aí, Fernão? O que é que vai sair aí? 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 É? O que é que vai sair aí? O que é que vai sair aí? Oi! Ai, gente, vocês são demais. Ó. Eu sei. Quem for aluno novo da Sun agora, comenta aí pra gente conhecer vocês, galera. É, comenta aí você que entrou nessa turma da Sun. Você que tá aí fazendo... Comprou o curso, você que tá aí já assistindo as aulas, você que já é aluno Maravigold. Olha, gente, oportunidades vêm e vão. Olha, divide 12 vezes o cartão, né? 12 vezes 67,91. É, é isso aí. A gente tem vários locutores aqui. Pode colocar. O Léo só vai cantar no final. Vocês estão querendo que o Léo cante? Poxa, eu tô dando aula, boa. Poxa, você viu que a mulher disse lá que eu falava demais, ele ainda quer que o Léo cante? É, né? O Léo pode cantar, eu não posso falar, né? Vou ficar com raiva de vocês e não volto mais aqui. Vou fazer que nem a hora é hoje. Acabou a amizade. Depois não reclama. Acabou a amizade. Ah! Opa! Caí. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gostei. Ficou legal. Laís, Aluna Nova, Márcia, Arnalda. Nossa, que legal! Ficou bonito, hein? Cláudia. Delícia de atirar a Ju, Aluna Nova. Sejam todas bem-vindas, tá? Douradinho, a gente vai fazer umas... O curso está 697, Gouveia. Isso, 697. Gente, a oportunidade é agora, tá? Depois não adianta reclamar, tá? Ó, a gente vai voltar a mão do curso. Olha! Vamos lá, quem mais? Divane de Goiás, Aluna Nova, seja bem-vinda. Olha que coisa boa. Aqui, gente, a gente dá umas batidinhas, sabe? Assim, sem ponto certo. Eu amo trabalhar com ganache. Mudou a minha vida. E eu quero realmente que você desfrute disso. Posso passar uma parte do cartão e a outra? Você pode comprar em dois cartões, né? É assim a informação? Produção, pode, pode. Chama a gente. Chama no privado, chama no privado. Aqui a gente aceita tudo, até troca com uma cacheira, me ande. Palhaço, quer fazer graça. Ana Lúcia, Aluna Nova, Sibeli. Então aqui, bota assim de frente pra galera ver como é que ficou. Assim de frente pra galera ver como é que ficou. Isso. Olha como ficou, tá? A gente agora vai decorar. Maravilhoso, que bolo perfeito. É isso aí. A gente vai decorar com girassol. Esse girassol tá caindo as folhas, mas eu tenho outro aqui mais bonito pra botar na frente, tá? Tá dando pra vocês verem? Ó, esse aqui eu botei só pra poder dar um apoio moral, tá? Mas eu vi que ele tava arrancando as folhas. Ó, a Gleide tem 68 anos e comprou o curso. Tá muito feliz. Tá vendo aí? Gente, é uma oportunidade incrível. Não tem idade. Não tem idade. Son, viu? Quanta gente aí de idade fazendo o nosso curso, né? Então é um sinal de que não tem idade. Quem tá aí assistindo e pensou que o bolo não ia dar certo? Me conta. Não vale mentir, Deus tá vendo. Célia, Lili, alunas novas, sejam muito bem-vindas. Não vale mentir, Deus tá vendo. Quem aí pensou que o bolo não ia dar certo? Se mentir vai ser castigado, fala a verdade. Olha, gente. Olha, caiu o meu girassol. Samira, são flores naturais ou artisan? São, essas são naturais e ela tá bem... O meu girassol tá caindo as folhas. Bichinho. Vou botar uma flor aqui pra esconder, tá? O máximo de trabalhar com ganache é isso. Ó, escondeu! Adoro isso, é o máximo. Adorei, arrasou. Ó. Gente, olha como ficou lindo o nosso bolo. Não, é sério, gente, é sério. Tá? Lê pra mim aí. Muita gente achou que não ia dar certo, né? Olha. Ganache é maravilhoso. Eu falo sempre, ganache é vida e eu posso provar, né? E quando eu falo que eu posso provar, é porque eu posso provar mesmo. O trem é bom, gente. Menino do céu, olha que bolo lindo que ficou, tá? A gente foi lá, tirou, botou, tirou, botou. Aqui eu tiro, boto mesmo, tô nem aí. A ganache eu posso fazer. Então quem pode, manda, porque ganache é vida. Ó. Lógico que eu vou querer um print do nosso bolo, tá? Eu vou querer um print Maravigold. Nosso bolo de ganache Oreo, gente. Leite de coco sensacional, incrível. Com o nosso drip ao contrário, ó. E é a oportunidade que você tava esperando. Porque, gente, olha só. Pensa, se você pode trabalhar com uma cobertura que te dá segurança, versatilidade. Sabe? O seu bolo ficar perfeito, um sabor incrível, maravilhoso. Tu pode brincar com ele. Gente, olha só. É a oportunidade que você tava esperando. De R$997,00 por R$697,00. Não vai deixar a oportunidade passar e depois ficar chorando, tá? Quem tá no Facebook e no canal do YouTube, o link tá nos comentários. Você é do Instagram, o link tá na bio. E agora eu quero o print. Vamos lá, Leandro. Um, dois, três e... Print! Adorei! Gente, ó, é sério, hein? Ó, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por nos acompanhar sempre, sempre, sempre. Mostra assim de frente mesmo pra galera ver assim um pouquinho mais embaixo. Olha como ficou lindo o nosso bolo. Olha como ficou lindo. Maravilhoso, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa live vai sair do a meia-noite de hoje. Então, é a oportunidade que você tava esperando pra poder você adquirir o nosso curso. Pra você aprender. Pra você ser um especialista em bolos com ganache. Mudar de vida. Porque ganache é vida, sim. Ganache é vida e eu posso provar. Até amanhã, né? Como é que faz pra comprar o... Quem tá no Facebook e no canal do YouTube, o link tá fixado nos comentários. Até meia-noite eu vou deixar fixado aqui porque a live vai ficar salva, tá? Até meia-noite. Quem tá no Instagram, o link tá na bio. E as inscrições vão até sexta-feira. Depois de sexta-feira, é só aguardar agora a gente anunciar uma próxima turma, tá? Que a gente vai estudar com muito carinho. Mas, se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Por quê? O valor está, Maravilhoso. Os bônus que você vai levar da ganache saborizada e dessa mentoria de venda já vai te ajudar a pagar o curso vendendo. Porque você vai aprender como vender, tá? E todo o conteúdo Maravilhoso que, com certeza, absoluta, numa próxima turma, a gente não consegue colocar. Então, é essa oportunidade que você não pode deixar passar. Até amanhã.